O TICT Médio para Ores hoje, ele significa relevância no cliente. Imagina que você tem um produto que você vende lá no mercado, na farmácia e tal, e você tem lá, sei lá, você vende para ele R$2.000,00 no mês. Como é que as empresas voam? Ah, ganha R$2.000,00 por mês para a farmácia, para o mercado, para a mecânica. Beleza, não importa o teu mercado. Mas quanto você é relevante com R$2.000,00 lá? Quanto ele consegue gerar de margem operacional com os teus produtos? Quanto mais você conseguir observar o TICT como relevância para o teu cliente, automaticamente você começa a trabalhar melhor os teus produtos lá, fazendo com que você realmente tenha TICTs maiores, mas não com olhar somente do que é um TICT. A maioria eu falo de TICT e não sabe nem o que é. Só fala TICT Médio. Cara, TICT Médio é relevância. Então, se você tiver relevância para o teu cliente, você leva resultado para o teu cliente, automaticamente você passa a ser um parceiro importante com ele, né?